Gente, tudo bem? Tudo Fortex? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para receber as notificações. Gente, hoje eu tô aqui na casa de um pessoal abençoado, uma família mega Fortex, tá? Nossa, no estado de Goiás, afinal de contas os goianos são os melhores, né? E eu sou a socialife, né? Eu tô tão diferente hoje, não tô loira, entendeu? Mas o Nenê também gosta das morena, né, Nenê? Beijo, bobão! Gente do céu, olha só! Tô aqui com essa mega família abençoada aqui, ó! Olha aqui! Doutor Santiago Sampaio! Olha lá, o doutor do Santiago Sampaio, advogado, né? Criminalista! Se alguém quiser me prender, você vai lá me tirar, doutor? Tiro, tiro sim! Tem aqui o bordelício! Mecânico! Mecânico! Dos bons! Dos bons, aí, viu, Wesley? Explicidade do mecânico, meu filho, vai agora arrumar carro só na mecânica dele! Tá te pegando bem? Mais baixo, vai baixo! Te pegou bem, doutor? Pegou, agora pegou! Mais baixo, assim! Vai baixo? Segura aí, pra eu venho falar um pouco de você! Esse aqui é o doutor... Santiago Sampaio Lopes! Doutor Santiago Sampaio Lopes! Ele é advogado criminal, não é verdade, doutor? Mas, além da advocacia, ele é um mega marido, pelo jeito, né? É verdade! Também! Também, né? Além da vida profissional, eu vi que ele é um excelente filho, pela preocupação que eu vejo ele tendo com a mãe e tá com o pai no dia de hoje do lado. Então, o essencial pra uma família se dar bem... Toda família tem briga, toda família tem barraco, não é? Tem, todas tem! Vocês são barraquinhos? Não, não! Mais baixo mesmo! Mais baixo mesmo! Traia mais ela que tem barraco! Agora eu tenho isso! Vamos ver se tá filmando bem! Olha aí, Gordelius, se tá filmando bem ele!